Baby, não te superei, mas eu juro que eu tentei Enganar meu coração, mas as minhas tentativas foram em mãos Por mais que eu tente, eu não vou te esquecer Ainda ontem eu pensei, de saudades eu chorei De repente eu lembrei, te preciso nos meus braços pra te amar Eu nasci pra te amar A terra girou E eu continuo aqui, na mesma posição Ao olhar pra ti, sem jeito e sem ação Porque ainda te amo Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Banda top 7 A paz romântica Como é que é? Banda Ainda ontem eu pensei De saudades, de saudades eu chorei De repente eu lembrei Te preciso nos meus braços pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar A olhar pra te amar A olhar pra te amar A olhar pra te amar Sem jeito e sem ação Porque ainda te amar Porque ainda te amar Porque ainda te amo Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem, vem ser feliz Vem, vem ser feliz Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem, vem ser feliz Vem, vem ser feliz